Obras do quilômetro 78 na Ponte da Saudade são embargadas O embargo aconteceu na manhã desta terça-feira A obra tinha começado na segunda com o objetivo de resolver o problema de um calombo que se formou na altura do quilômetro 78 na Ponte da Saudade Segundo a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana a decisão de intervir na obra se deve ao não cumprimento por parte da concessionária que administra a RJ116 de providências combinadas com a prefeitura a fim de melhorar as condições de tráfego no local Dentre elas estava o asfaltamento da antiga linha do trem próximo à fábrica Ibu, que serviria como via alternativa além da colocação de sinais com placas para orientação dos motoristas